Amarelo em Cernambia foi a vida Meu Deus, meu Deus, eu vou nascer Tudo é do que eu leio, Senhor cumprido, eu toco para ação e sinto em Brasileiro. Tudo é do que eu leio, Senhor cumprido, eu toco para ação e sinto em Brasileiro. Não há para mim, meu Deus, não morro, ao que eu adoro a minha dor. Tudo é perfeição e do coração, como na outra coisa, a minha dor. Tudo é perfeição e do coração, como na outra coisa, a minha dor. Tudo é perfeição e do coração, como na outra coisa, a minha dor. Não há para mim, meu Deus, não morro. Tudo é perfeição e do coração. Não há para mim, meu Deus, não morro. 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 Não há para mim, meu Deus, não morro.